Bom, você esteve sentado aqui, aliás não foi sentado aqui, a gente botou umas poltroninhas porque estava chovendo naquele dia, a gente começou até a conversar aqui e passamos para dentro. O secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha, e a gente conversou muito sobre esse plano de recuperação fiscal do Estado, né? Que estava sendo encaminhado ao Tesouro Nacional. Ele, e vocês podem ver isso aqui no canal, a entrevista dele, estava muito esperançoso de que o Tesouro aprovasse esse plano. É claro que eu também estou torcendo, eu sou carioca e fluminense, né? Vivo aqui e sei que é praticamente inviável uma recuperação da economia fluminense com o Estado, o Governo do Estado, numa situação falimentar. Mas eu também, na época, assim, pela minha sensibilidade jornalística, de que era um plano que saía muito do script que o Governo está acostumado. O script dele é exatamente aquela coisa certinha, de quanto... Mesmo que seja mentiroso, ele quer saber que você se comprometeu a pagar não sei quanto ali. O plano do Nelson, do Governo do Estado, né? Mas que o Nelson ajudou, certamente coordenou e ajudou a costurar, é um plano que é usado no sentido do quais são as receitas que ele vai usar para pagar a dívida, para amortizar. A securitização, por exemplo, das dívidas do Estado, e esses títulos seriam entregues ao Tesouro, com possibilidade de serem negociados no mercado. É uma fórmula muito inovadora. Eu acho até boa, acho até boa. E eu acredito que, numa negociação que vem pela frente, é possível que o Tesouro não aceite essa totalidade. Mas é bom que o Tesouro abra mão para isso. Busque essa fórmula como saída, que é o que as empresas fazem, enfim. É o que o mercado faz. E seria bom que uma parcela, realmente, da dívida do Estado do Rio fosse paga dessa maneira. Bom, é claro que estamos numa situação complicada. É o último ano de governo, tanto o governo federal como o governo estadual. A gente não pode ficar num limbo, jogar isso para frente. Era ideal que esse ano se chegasse a um acordo, um entendimento, conversando. A gente tem que olhar que a gente é uma federação. Outros estados acham que o Rio de Janeiro é privilegiado. Uma série de coisas. Tem os royalties do petróleo. Esses royalties deveriam ser divididos por todo mundo. Ficar uma quantia pequenininha. E a gente só fica com os ônus e não fica com os bônus. Embora já tenha vários cálculos aí mostrando que realmente quem fica com a parte do leão é a União, que por sua vez podia redistribuir isso melhor. Mas, bom, a gente tem que considerar essa questão no quadro político. Mas acho que também o Estado do Rio podia chamar a atenção de que, certamente, assim como São Paulo, o Estado do Rio é o que mais contribui para a Receita Federal, para os tributos federais. E, proporcionalmente, é o que menos recebe, né? Se você pegar o que a União arrecadou e o que ela devolve para o Estado do Rio, é uma parcela, assim, de quase um terço desse valor. Se a gente pega outro Estado que está indo muito bem, Minas Gerais, o que a União arrecada lá, a União praticamente devolve ao Minas Gerais. Fica com um pouco mais, mas essa diferença em Minas é muito pequena. Só realmente São Paulo e Rio é que tem uma grande contribuição para os cofres federais e não tem o retorno devido. Botar isso na balança. E também o seguinte, interessa para o Brasil que o Estado do Rio afunde, que isso aqui vire um faroeste, que a questão do crime organizado acabe tomando conta de vez desse Estado, é que o Estado que mais produz petróleo, que tem cinco portos, que são fontes de escoamento, virem, fiquem uma sucata, né? Qual é a contribuição que hoje o Estado do Rio dá para a matriz energética brasileira? Aqui estão o maior parque térmico, o parque nuclear, todo no Estado do Rio, né? Então, nem oito, nem oitenta, não é também para o Estado do Rio ser tratado com uma exceção, excepcionalmente, com uma forma assim, como se fosse um Estado paupérrimo, não é verdade, é um Estado que tem uma renda média alta, que tem muito potencial de recuperação, mas também não é o patinho feio, né? Não pisar em cima e dizer, ó, se vira. Nós somos todos brasileiros, né? Contribuição que o Rio já deu para o Brasil como um todo, culturalmente, de uma maneira muito especial, foi muito grande. Então, vamos ver se a gente chega a um acordo. e aí Obrigado.